O que é 71 mais 98? 169. Quanto que é 50 mais 30? 80. Quanto que é 70 mais 30? 100. Deu tempo de rascunhar o cálculo aí, né? Assim fica fácil. Eu quero saber se você conseguiu somar quantos erros, quantos acertos a gente passou agora, hein? Até a próxima!